E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui, uh! Bom galera, nesse vídeo eu trago uma boa notícia, pequena mas boa notícia Pra quem não tem o Season Pass do B.O.3 no PC Bom, teve um mito aí, um cara, ele conseguiu Tipo, desbloquear o mapa aqui, né? Pra quem não tem o Season Pass Ó, esses aqui são os mapas originais, tá vendo? Shards of Evil, T-Junt, D.A.S. Andraha, D.A.S. Bonoshima, Groskrog Esse aqui são os mods E tem esse aqui, ó, T-Junt Free Eu não sei o que o cara fez, né? Mas ele conseguiu liberar o T-Junt Então agora, se você não tinha o Season Pass do B.O.3 Você já pode jogar esse mapa Não sei como é que ele fez isso E também não sei se o cara vai conseguir desbloquear todos os outros mapas também Se conseguir, cara, vai ser bom pra quem não tem o Season Pass E vou conversando e vou testando aqui com vocês Vamos lá, já loguei no mapa já, né? Você tem que vir lá, você tem que vir aqui, né? Mudar o mapa, eu já mudei, já escolhi o T-Junt Então, tá pronto, você vai dar um Start Match E agora, se você não tem o Season Pass, você já pode jogar o mapa já original Só que tem um pequeno erro, cara Que eu também observei em todos os mapas de mod aqui Os caras, não sei se eles não perceberam Então não conseguem, cara Só não tem as falas dos personagens, tá vendo, ó? Entrei no mapa, é o mapa certinho, original, ó Só que os personagens não falam Na hora que você inicia aqui o round 1, né? Os caras já falam Só tem esse defeito aí que você vai ter que lidar Mas, pô, né? De graça, tá bom demais, né? Pra quem não tinha o mapa, vai poder jogar de graça agora E não tem o áudio mesmo E aqui também, ó Aqui tem um rádio, tá vendo? Nenhum rádio funciona Vou apertar aqui, ó O rádio não funciona também Então, o único problema é esse, cara E até outros mapas também que eu joguei de... De mod aí dos zombies, dos seus zombies Não tem fala de personagem Ah, mas não tem nada a ver com a história Não interessa No olho de wall, os personagens falam, entendeu? E por enquanto, só falta esse detalhe aí pra galera resolver Então, o primeiro mapa aí foi o T-Giant Tomara que o cara meet de novo aí E consiga também desbloquear o resto Não sei também, né? Se a T-Ark vai permitir isso aqui, né? Porque... Até agora tá de boa Já tem mais de uma semana já Já tem mais de uma semana que eu devia trazer esse vídeo, né? Mas eu tô trazendo hoje Mas beleza Não sei se vai ficar aí pra sempre, né? Porque a T-Ark é a mágica que a galera compra o Season Pad Agora o cara desbloqueou o mapa Não sei se vai durar Mas enquanto dura Você vai jogando aí de boa E tomara que o cara também consiga desbloquear os demais Beleza? Então foi isso aí Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like Galera, vai ter vídeo pra caramba essa semana Eu vou me esforçar o máximo E vai ter live sim daqui a pouco De Outlast 2 da demo Então foi isso aí, galera Quelebração Beijunda Até mais Tchau